Você acha que por estar batendo assim você está batendo forte, por ter toda essa energia de balanço, movimento do saco de pancada, significa alguma coisa? Muitas pessoas têm a falsa impressão que pelo saco estar balançando em demasia, ter todo esse movimento, os golpes estão fortes, quando na verdade esquecem que a potência do golpe é a resultante final do movimento. Então se eu tiver aqui na distância do saco de pancada, distância adequada e meu golpe terminou no impacto, eu consegui fazer todo o movimento e encaixar o máximo de impacto, energia de impacto. Então você vê que o saco não balançou muito e eu consegui estender na hora certa e encaixar meu golpe. Porém se eu pegar e tiver um pouquinho à frente, olha só, o golpe ficou curto. E na hora que eu for desferir meu golpe, eu fiz esse movimento, insistir em estender todo o braço. Qual que foi o golpe que teve a maior contundência? Se for colocar em impacto, obviamente o meu primeiro golpe foi muito forte. Eu tive impacto com ele. Errei. Errou. É que ele se esquivou na hora, velho. Você não viu? Obviamente, eu parando aqui, eu tenho muito mais impacto. E veja que eu não tenho aquela demasia de balanço do saco de pancada. Você não chegou a fazer esse movimento. E você vai ver que a tendência em quando eu estou batendo com força, é quase sempre eu parar o movimento do golpe. O saco foi um pouquinho e quando ele volta, eu conecto novamente o golpe. Eu tenho a tendência de bater os golpes a frear os movimentos do saco de pancada. E você já deve ter visto que tem gente que quando bate, o saco vem, ela pega e bate novamente. Para ter, de fato, essa ilusão. Na verdade, ela está se iludindo que está definindo golpes fortes. Vendo, nossa, quanta energia, um saco de 100 quilos balançando. Não é o caso disso aqui. Esse saco aqui deve ter 50 quilos. Então, ela tem, nossa, um saco de 50 quilos com todo aquele movimento, com todo aquele balanço. Quão forte eu bato, né? Nossa, nossa, eu sou muito forte. E, na verdade, ela está simplesmente iludindo ela mesma. Eu posso ter como base que o golpe estendido chega no meu alvo. Então, cheguei aqui no meu alvo. Aqui é o ponto de extensão do movimento. Eu só tenho uma gordurinha a mais que eu posso estender um pouquinho mais, que é o movimento de rotação, de projeção do meu ombro. E olha só. É isso que eu vou colocar mais. Se eu estiver um pouquinho mais pra frente, é óbvio, o saco vai ter aquele... Ah, aquela balançada. Porém, eu não tenho impacto, de fato, no meu golpe. E o que eu quero é energia de impacto. Empurrei o saco de pancada, balançou. Mas golpe de verdade? Golpe duro pra derrubar alguém? Não tem. Então, vamos colocar a distância, adequa aí. Olha só. Você vê que o saco inteiro quase se desloca pro lado, mas ele não faz esse movimento empurrado. Então, concentra aí. Impacto. Impacto. Pancada, ela tem que ser seca. Um, dois. Agora, se eu pegar e empurrar eles. Isso é necessário. E não tem de fato. Você tem que sentir um... Esse estouro no saco de pancada. Bater ele seco. Você vê que é mais fácil o saco dobrar. Dá a impressão que quando você bate com contundência, o saco faz esse movimento. E não faz esse movimento. Olha só. Compara aqui as duas vezes. Com impacto. Bem mais fraco. Olha só, fraquinho. Só que com impacto. Golpezinho soltinho. Relaxa. Vou colocar bem de lado pra você ver aqui. Tem o mesmo ponto de visão aqui. Aí, bem lateral. Relaxadinho, soltinho. Agora, eu vou desfocar da parte de impacto e vou voltar pra aquela falsa ilusão. Falsa ilusão, né? Mas vamos lá. Ilusão de verdade. Onde eu estou já empurrando o saco de pancada e achando que eu estou batendo forte. Sem distância. E olha só. Olha só. Olha só. Então, saco balança, mas contundência de verdade você vai encontrar nesses movimentos mais secos. Esses são os golpes que, quando devidamente conectados, desligam o disjuntor. Derruba. Bota pra fazer na linha. São os golpes que, de fato, tem contundência e levam ao nocaute. Beleza? Então, bate certo aí no saco de pancada. Dá um confere nos vídeos que o direção vai deixar sugerido pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.